Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+. E hoje o nosso assunto será o cantor Marcelo. Além das músicas, sua beleza levava as mulheres à loucura. Qual será que foi o motivo do cantor Marcelo ter sumido após os grandes sucessos dos anos 80? Por que será que em determinado momento o cantor começou a usar uma boina na cabeça do tipo das do Bob Marlin? Com que cantora famosa o cantor teve um caso? Se você tiver uma ideia de quem for essa cantora, já coloca aí nos comentários e vamos ver se você vai acertar o nome dela. Eu confesso que nem imaginava. Essas e outras curiosidades sobre o cantor Marcelo você verá nesse nosso vídeo de hoje. O cantor Marcelo Costa Santos nasceu em 13 de outubro de 1954 no Rio de Janeiro. Além de cantor, também é compositor, violinista e ator. Marcelo iniciou sua carreira na década de 70. Na carreira como ator, trabalhou nos filmes Minha Namorada, A Viúva Virgem e O Pica-Pau Amarelo. Na época, ele tinha que filtrar os convites para participar de filmes, porque a música já estava tomando corpo e o tempo na vida do cantor. Gravou seu primeiro disco em 1976. Foi tanto sucesso que ele jamais tinha imaginado que poderia acontecer. A letra da música foi feita em parceria com o baterista britânico Jim Capaldi, da banda Trafic. E foi através da amizade com Jim que ele acabou indo passar um tempo na Inglaterra e teve a oportunidade de conhecer, nos anos 90, o Beatle George Harrison. Antes do sucesso, Marcelo conta que já tinha lançado outras músicas, mas com menos apelos nas rádios, como Tempo de Estil e Fogo, Luz e Paixão com um dueto com Gal Costa, com quem teve um romance. Considerado como símbolo sexual nos anos 80, era a presença frequente nos programas de TV, como o do Chacrinha, Qual é a Música, Globo de Ouro e Geração 80. Com a fama, a quantidade de fãs também cresceu muito. O assédio era tão grande que as fãs jogavam coisas para ele no palco. Chegou a ser escalpelado pelas suas fãs, que eram tão fanáticas que chegaram até a derrubar uma viatura da polícia na saída de um dos seus shows. Por isso que, certa época, ele começou a usar aquelas boinas tipo Rastafari, como as de Bob Marley, para proteger os seus cabelos. As fãs chegavam a ser muito perigosas, vindo com navalha para cortar uma mecha do seu cabelo e levar de recordação. Além dessas loucuras, as invasões nos quartos dos hotéis que ele ficava hospedado era muito frequente. Recebia propostas amorosas de famosos de formas escancaradas, que era encarada com naturalidade pelo cantor. As revistas sempre arrumavam namoradas para ele, que não era de verdade. Amor, eu não quero ser O cara triste que ficou chorando, esperando você Quero, 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 quero o seu amor Rios, vales, maios e montanhas com você eu vou Se você gosta de recordar os anos 70, 80 e 90, você está aqui no lugar certo. Toda semana publicamos dois novos vídeos sobre essa nossa época maravilhosa. Para participar e nos acompanhar é super simples. É só clicar no inscreva-se e no sininho das notificações. E vai ficar por dentro de tudo que nós publicamos. Então, não perca tempo, se inscreva agora. Sumiu dos holofotes após a mudança de gravadora E com a vontade que tinha de tornar outros rumos para sua carreira Não estava satisfeito com o caminho que as coisas estavam tomando Marcelo queria fazer coisas que desejasse E não as que as pessoas gostariam que ele fizesse Eu e você, nós dois, a ficarmos de amor Que força a vida tem Venha, venha Alô Se a gente não confessa Alô Se tudo que interessa É esquecer a validade Alô Só faz o bem Alô Viver por minhas portas Alô O amor abrindo as portas Ao sentir que vem Eu sei que o amor Se a gente tem que bater Se vir Passar de ano e vem Nas férias pra cá Troca a mina pelo valor Marcelo conta que já passou por alguns casamentos E se acha uma pessoa muito difícil de ser aturada Atualmente ele vive no Rio de Janeiro com Lucimeire Com quem tem três filhos Apesar do sumiço após a década de 80 Nunca deixou a música Agora, quatro décadas após o grande sucesso que fez Ele ainda está em plena atividade E está para lançar três novas músicas Nas plataformas digitais E segue fazendo shows pelo Brasil Hoje ele se apresenta mais em teatros menores Clubes e festas E em formato de violão e de voz Você pode acompanhá-lo no seu Instagram É só você procurar aí Para você Marcelo foi mesmo um símbolo sexual dos anos 80? Você achava ele bem bonito? Deixe a sua opinião aí nos comentários E antes de sair do vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like E também compartilhar os nossos vídeos Um abraço a todos E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau